Salve, salve, rapaziada! Vamos começar a fazer esse resumão da rodada, começando pelo jogo do Bahia e do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Meus amigos, eu já cansei de falar isso aqui em vídeo, em live. Eu nunca quero ver meu time jogar no árbitro ser o Wagner do Nascimento Magalhães. Meu time tá jogando e ele tá dentro de campo apitando a partida. Eu já sei que alguma coisa de estranha vai acontecer. Vocês lembram de Corinthians e Bahia? Aquela piscadinha dele. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei o que eu posso falar aqui em vídeo, eu não sei. Meu irmão, aquela piscadinha ali, não dá, velho. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, Bahia Internacional, o Bahia teve o pênalti, o Internacional teve o pênalti que Edenilson tenta driblar Matheus Teixeira, e aí Matheus Teixeira meio que se enrosca um pouco com Edenilson e tal, mas eu não vi o contato, eu não vi o contato faltoso. Aquele contato que realmente foi uma carga e tal, que fez a falta de Edenilson. Talvez Edenilson provoque um pouco mais de contato, enfim. Aí, Wagner Nascimento Magalhães, com convicção. Pênalti. E aí o VAR não acionou o Wagner Nascimento Magalhães. O VAR não acionou. E aí não houve consulta do VAR e tal, o pênalti foi marcado, Edenilson foi lá e bateu. E que batedor arretado que é Edenilson, hein, velho. Bateu forte, chapando no ângulo, sem chance nenhuma pra Matheus Teixeira. 1x0 Internacional lá em Pituassu. E, cara, foi como eu falei. Só era demitir Miguel Ramírez. Qualquer um faria o trabalho melhor. E aí o time já deu uma resposta em campo e venceu o Bahia de 1x0. É, Wagner Nascimento Magalhães, cara. Eu não quero ver aquele cara pitando partida do meu time mais nem a pau, velho. Mais nem a pau. Bom, meus amigos, agora passar pra Esporte Fortaleza. Bizarro. A palavra que define é isso. Cara, ano passado, Juba cometeu um pênalti em cima de Romarinho. O jogo foi, entre aspas, a mesma coisa. O do ano passado e o desse ano. Fortaleza com dificuldade de criar, tendo mais posse de bola, mas sem criar muita coisa. É um jogo frio e um jogo morno. E o Esporte se agrede tanto nos contra-ataques. E aí, no final da partida, pênalti bizarro. No outro jogo foi um pênalti, ok, foi uma falha de Juba que não era pra ele ter cometido. Agora, o de ontem foi bizarro, velho. O que Maidana fez, muita gente fala, pô, será que ele fez de propósito aquilo ali? Cara, de verdade, eu como torcedor, eu não consigo crer que ele faria aquilo ali de propósito pra prejudicar o próprio esporte. De verdade, de verdade, eu não consigo acreditar nisso. Tem torcedor que acha que foi de propósito e tal. Beleza, respeito cada um, mas eu não consigo acreditar que aquilo foi de propósito. Eu, né? Enfim, aí cada um que tem a sua interpretação. E aí, o Elitopalista foi lá, como sempre, bateu bem, sem chances praticamente nenhuma pra Maílson, porque o Elitopalista bateu muito forte. 1x0 Fortaleza, o Fortaleza continua líder aí. Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Goianiense. Esse é o G4 até o momento. O G4 é São Paulo, Chapecoense, Grêmio e América Mineiro. O esporte tá em 16º colocado até o momento. E aí, vamos pra mais uma reflexão. Pra você, torcedor, é hashtag Fora Loser ou não? O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que seria mais viável pra mim, pelo menos mais plausível, mais interessante. Vamos lá. O esporte vai pegar o Grêmio agora, na quinta-feira, com o Douglas Costa podendo estrear, hein? Douglas Costa não estreou contra o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o jogador disse que ele entrou em contato com pessoas que testaram positivo pra Covid-19. Ele testou negativo até o momento, Douglas Costa. Ele entrou em contato com pessoas que testaram positivo pra Covid, só que ele testou negativo por enquanto. E aí, pelo fato de ele entrar em contato com pessoas que testou positivo, ele treinou meio que a parte do elenco, pelo que eu pesquisei. Enfim, provavelmente ele deve estrear como esporte, contra o esporte, no banco de reservas e entrando no segundo tempo. É o que deve acontecer. Que, por sinal, o Grêmio também perdeu a partida de 1x0 pro Atlético Paranaense lá na Arena do Grêmio. Bom, meus amigos, o Grêmio é o 19º colocado. Dois jogos, duas derrotas. Tem um jogo a menos. Bom, agora sobre o hashtag Fora Loser, que muitos já querem a saída dele. E eu falei, Loser hoje, ou ele vai pegar o GPS e começar a se encontrar, ou então ele vai ficar ainda perdido, vai mostrar que tá cada vez mais perdido com o elenco. Enfim, ó, eu, eu, o que é que eu acho que pode acontecer? A diretoria, eu acho que se ele perder pro Grêmio, eu acho que não vai demitir. Por quê? Depois do Grêmio, o esporte pega o Juventude no Alfredo Giacone. Então, eu acho muito difícil haver a demissão dele contra o Grêmio. Eu acho que vai esperar o jogo do Juventude. Se perder no Grêmio e perder pro Juventude e for o Lanterna da Série A, por exemplo, aí eu acho que pode acontecer a demissão dele. Não é informação, é só um machismo de torcedor. Pelo menos é isso o que eu penso. Eu não sei o que é que você acha sobre isso. Mas, é isso, cara. Esse mês vai ser decisivo pra Loser. Se o time ficar em 19º, 18º, até o final do mês, acabou, vai. Tem que demitir. Na oitava rodada, quando termina o mês, no dia 30 desse mês, basicamente. Se ele estiver em 18º, por ali, acabou, eu demitiria. Na oitava rodada, se o esporte for 18º ou 19º, acabou, por mim eu já demitiria. Contra o Juventude, se perder o Grêmio e perder o Juventude e demitirem ele, eu não vou criticar veemente, condenar a demissão dele. Vamos aguardar mais um pouco. Eu sei, eu tô muito humoroso, né, com o Loser, esperando muito e tal. Mas, é, pô, vamos esperar mais um jogo, o Grêmio e o Juventude? Vamos ver o que ele vai fazer? Se for péssimo, o esporte perder, aí beleza, vamos demitir. Tá ligado? Enfim, vamos aguardar. Sobre a questão das alterações. Sobre a questão das alterações. É, ele explicou na coletiva de imprensa dele, o porquê ele fez aquilo. Eu vou deixar no finalzinho aí, pra vocês, o final da coletiva de Huberto Loser, sobre o porquê ele tirou Rafael Thierry e tirou Rainer, que estavam muito bem na partida, e sobre a questão de Ricardinho, beleza? Deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal, tamo junto. Se inscreve na Twitch, eu vou deixar o primeiro link na descrição. Termina pós-jogo, daqui das lives, a gente faz um outro pós-jogo na Twitch, mostrando todos os lances da partida, fazendo aquela resenha. Tamo junto, aquele abraço. Valeu. Primeiro, sobre o Maidana como reserva, se ainda foi uma questão física, né? E também sobre as substituições que você promoveu. A entrada do Patrick no lugar do Rainer, a do Maidana no lugar do Thierry, e também a entrada do Maxwell no lugar do Marquinhos. Obrigado. Boa noite. As trocas, né? As vieram em função, o Rainer e o Rafael Thierry pediram pra ser substituído. O Rainer tomou uma pancada, o Thierry tava com um desconforto ali na musculatura. Então, por isso, a alteração dos dois, né? Do Thierry e do Rainer. A outra do Maxwell é que a gente queria, o jogo começou a ficar mais propício. Eu também precisava, eu só ia ter mais uma troca. Então, naquele momento, o Marquinhos já vinha num certo desgaste. E o Max é um atleta que tem essa profundidade, onde o adversário começou a se expor, dar mais espaço pra nós. Por isso, era essa ideia de entrar com o Maxwell ali também, aí uma ordem tática, porque a gente enxergava, naquele momento, que a gente tava tendo essa oportunidade de ser um pouco mais agudo, um pouco mais agressivo, pra chegar ao gol do adversário, aumentar esse poderio ofensivo. Infelizmente, ele acabou sendo expulso e atrapalhou essa nossa estratégia. Mas as trocas foram em função disso. E a de iniciar, justamente. O Maidana, ele vem de um período aí de duas semanas se tratando, trabalhou conosco essa semana, ainda requer um pouco de tempo ali pra recondicionar, ficar o seu 100%. Então, nós trouxemos o atleta também, pra que ele pudesse estar junto conosco, fazendo os trabalhos, e tivesse a oportunidade de ele poder entrar na partida, como teve. Então, o atleta, de início, ele ia ter uma dificuldade maior. Nós conversamos com o próprio Maidana na quinta-feira, pra que ele pudesse nos dar esse feedback também. Então, um atleta que conhece o corpo dele. Assim, nós falamos na nossa entrevista. Por isso, nós optamos pra manutenção do Thierry, que vem fazendo boas partidas também, ao lado do Sabino. Boa noite. Aqui quem fala é David Saboia, de Jornal do Comércio. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a manutenção do volante Ricardinho no time titular. Ele, que não vinha sendo aproveitado na equipe principal antes da sua chegada, é um jogador que você já conhece e, recentemente, colocou e vem dando sequência para ele, novamente, no time titular. Gostaria que você fizesse uma avaliação explicando o porquê do Ricardinho titular no meio campo do esporte. Muito obrigado. Grande abraço. Boa noite, Davi. A manutenção do Ricardinho é devido ao que ele vem apresentando no dia a dia de trabalho e por aquilo que a gente entende de estratégia para o jogo. Então, o Ricardinho tem funções táticas a cumprir que, em determinados jogos, têm sido importantes. Então, por isso, a manutenção do atleta na equipe titular. A manutenção do Ricardinho é devido ao que ele vem apresentando o jogo. A manutenção do Ricardinho é devido ao que ele vem apresentando o jogo.